Bom pessoal, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo da nossa série Rei Piratas, então ó, já escorrega, mano, aquele estilo Santoriú aqui no likezão, mano, porque só os brabo, tá ligado? Dá um like com três dedos, se é que você me entende. E bom, mano, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque agora, a partir de hoje, mano, não falharás, tá ligado? Três vídeos todos os dias, eu tava tendo um problema porque eu tava indo dormir cedo, se é que você me entende, eu ia dormir oito horas da manhã, tá ligado? Meu horário tava tudo bagunçado, não tava rendendo, mas ontem aconteceu algumas coisas que, mano, história triste, a gente não tá aqui pra trazer no vídeo, não. Ó, outra coisa também, o Nicolas tá postando alguns episódios lá de Rei Piratas lá no canal dele, algumas coisas que eu não trago aqui no vídeo, então vai lá assistir. E bom, Nicolas, hoje eu estou aqui, é... e é o seguinte, eu tava pensando, refletindo sobre algumas coisas, e eu acho que eu tô afim de fazer mais uma loucura, véi. Ai, mas essa loucura vai me envolver? Ou vai ser a sua loucura só? Não, vai ser uma loucura só minha. Ah, então tá certo, apoia, bora. Porque é o seguinte, o que que acontece? Vamos lá. É, eu tô pensando, e num futuro próximo, eu ainda não sei exatamente, mas eu talvez vou sortear essa conta, eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer isso, mas eu vou sortear essa conta pra vocês. Essa conta talvez, talvez, né, eu ainda não vou garantir com certeza, depende de quanto vocês, né, comentarem aí a gente pensa. Mas essa conta, eu não vou ficar, muito provável que eu não fique comigo, até porque eu já tenho a minha, tá ligado? E não teria sentido eu ter mais uma, porque depois que a gente se encerrar a série, muito difícil eu volte a jogar nela, porque a gente já alcançou todos os objetivos, não tem porquê, tipo assim. Lá na minha outra conta, eu trago todos os updates pra vocês, eu trago as coisas novas que saíram pra vocês. Então, tipo assim, não tem muito sentido eu pegar, depois que eu terminar aqui, fazer o vídeo de update lá na conta e fazer aqui. Ela meio que vai se tornar inútil. Então, eu ainda estou pensando, ainda não é uma certeza, mas eu talvez vou sortear ela pra vocês. Então, é o seguinte, o que que eu tava pensando? Meu objetivo aqui, como o Nicolas, ele nunca jogou e tal, tem algumas frutas que ele conheça ou talvez não conheça. Mas eu tenho certeza que um detalhezinho sobre a fruta ou outra ele não saiba. Então, a gente sempre fica comendo e experimentando frutas, principalmente pra mostrar ela pro Nicolas. E também pra mostrar pra rapaziada, porque, mano, eu me impressionei com a quantidade de pessoas que não conheciam Blocks Fruit e estão meio que upando a conta junto com a gente. E engraçado que tem dias que a gente pega pra upar a conta, e aí o pessoal fala assim, Nossa, eu comecei a série, peguei level 700 e vocês já me passaram. Aí, quando a gente não upa, tem uns caras que comentam assim, Nossa, eu tava level 500 e agora... O que é isso? O que é isso o quê? O cara... Ah, é o cabinha. O cara tá com a light despertada aqui, me deu um ataque. É que o pessoal, o pessoal às vezes não entende, gente. Quando eu tô gravando, eu não respondo pro pessoal. Então, tipo assim, não fiquem atrás de mim. Bom, mas como eu tava falando, é... O que eu tava falando, o Jamil, ele cortou totalmente o acerto. Das frutas. Ai, ai, mas tem muita coisa que, tipo assim, a gente ainda tem que demonstrar pra vocês e explicar. Mas o que eu tava falando era mais dos levels, Núcleos. Onde que, tipo assim, o pessoal meio que acha que a gente, tipo assim, Ah, tá demorando pra upar. Gente, de fato, às vezes a gente demora muito pra upar, até porque eu tenho outros canais. Eu atualmente, eu posto oito vídeos totais aí no YouTube, separados em todos os canais. Aqui no Roblox tem três, no JoãoCraft tem mais três e no João tem dois. Então, né, já faz as contas aí e dá oito vídeos. Então, tipo assim, eu não tenho, às vezes, todo o tempo do mundo pra ficar upando a conta como eu gostaria. Então, por isso que tem dias que a gente vai tá com a conta um level um pouco maior e tem dias que a conta vai tá com um level um pouco menor. Tipo assim, não upamos tanto. Quando a gente pegar pra upar, aí é outros quinhentos. Porque, mano, o Nicolas sabe. Vai um dia o pano inteiro, né, Nicolas? Isso mesmo. Só pra eu alcançar foi ontem e hoje. Deve ter sido umas três horas. É, tipo assim, gente, não é um negócio rápido. Eu tenho as manhas pra upar um pouco mais rápido, entendeu? Tipo, cada lugar meio que tem um mini macete, vamos dizer assim. Então, meio que tu precisa, né, entender um pouco como é que funciona o jogo, entender as malícias, entender onde funciona a logia e onde não. Mas o que eu tava querendo falar? Por que eu queria fazer uma loucura hoje? Porque é o seguinte, mano. Atualmente, eu tenho essa fruta aqui, ó. A light. Ela é a melhor logia pra você tá upando. Por que que ela é a melhor logia? Primeiro, você tem uma espada. Então, tipo assim, agora pra gente que tá começando, ela ajuda muito. Por quê? Porque, por exemplo, se eu não quiser upar estilo de luta, eu posso não upar. Mas o que que acontece se eu não upar no estilo de luta? Porque pra quem não sabe, quando você upa os status, você só pode upar 3 até o máximo. Se você quiser dividir entre tudo, tipo meio que virar um híbrido, onde você vai dar um pouco de dano em gun, onde você vai dar um pouco de dano em sword, você até pode. Tanto que, tipo assim, pra você ter uma noção, ó. Vamos pegar a calculadora aqui agora. O level máximo é 2100, então você pode multiplicar isso por 3. Dividido por 5, você consegue colocar no máximo 1260 de status pra cada status. Sendo que 2100 é o máximo, você fica com a falta de 840 de status. Aí, já tem que ver, eu até achei curioso. Se vocês querem que eu faça um vídeo de teste, vendo como é que funciona essa questão de híbrido, comenta aí. Então, tipo assim, ela ajuda muito, pelo simples fato, como eu falei pra vocês, vocês maximizam 3 opções. O melee, ele serve pra dano corpo a corpo, só que o que é o mais importante? Ela aumenta a sua energia. E a energia é a base de tudo aqui no Blocks Fruits. É a base pra você usar suas habilidades, pra você pular, pra você dar dash, enfim. Tudo gasta energia. O déficit aumenta a sua vida. O sword aumenta o dano em espada, o gun aumenta o dano em armas. E o Blocks Fruits, né, ele aumenta o dano em fruta. Então, antes ela teve o Fruits, né, mano? Mudou pra Blocks Fruits. Acho que os caras mudaram, agora que eu percebi isso aí. Enfim, então, tipo assim, tem essas, todas essas. Então, querendo ou não, quando você upa, por exemplo, o meu melee ali tá 600, eu já tenho 3100 de energia. Pra mim, já tá mais do que ótimo, perfeito. Eu acho que não precisa mudar mais, muito do que sobre, do que isso. Então, eu posso focar um pouco mais em upar a fruta e focar um pouco em upar a minha defesa. Não necessariamente eu preciso pegar e focar e, tipo assim, upar o melee. Então, por isso que ela ajuda muito. Porque quando você tá, tipo assim, esperando, quando você tá com tempo, assim, vamos dizer, esperando. Ó, aqui ó, pra vocês terem noção do que eu tô querendo dizer. Com uma espada, eu bato 700 e pouco. Com o meu melee, eu bato 400. 700, então, tipo assim, a espada bate muito mais rápido. E por que que é importante você bater com a espada? Porque se você upa a sua fruta e você não tem uma fruta que tem uma espada, porque as duas únicas que tem espada é a Ice e a Light, você usa suas habilidades, ó, eu usei todas as duas habilidades. Só que a gente ainda não derrotou. E enquanto elas voltam, eu posso ir batendo nos inimigos e, assim, ganhando mais XP, ó. Olha, esse foi o tempo que demorou pras habilidades voltar, rapaziada. Ainda tem habilidade que ainda não voltou. Então, por isso que eu falo, é muito bom a Light. E por toda essa história, por toda essa explicação, acho que você conseguiu entender, né, Nicolas? Consegui, tá? Eu também, além de raciocinar que tá no meu bugadinho, mas eu entendi sim. Gente, não é bugado, não. Vou falar a minha verdade. O Nicolas, ele não presta atenção. Eu presto... João... Não presta. Eu entreguei ele mesmo. Cagoeta. Bom, mas é o seguinte. Depois de tudo isso, depois de pensar dessa forma, porque, como eu disse, aqui nós vamos querer despertar frutas. Aqui nós vamos querer correr atrás de frutas. Aqui nós vamos... Muita coisa mesmo. E depois de toda essa explicação, de tudo isso, eu cheguei a uma... Não sei se eu ainda cheguei a uma seguinte conclusão. Eu vou até gerar uma fruta aqui, só de birra. Olha, isso eu vou dizer... Peguei uma Dark. Isso eu disser pra você que eu tenho uma fruta pra você. Só que antes disso... O quê? Você tentou me derrotar e me derrotou. Eu perdi a fruta. Ué, mas que fruta que você tinha? Ah, agora eu não lembro. Mas eu tenho outra aqui. Eu não sei se você vai ter pra troca. Aqui, ó. Cadê? Não, mas que fruta que você tinha? Era da areia. Essa daí é a Fênix. É a Fênix? É ruim, é... É a Burbinha. Como? Eu acho que é a Burbinha. Deixa eu olhar aqui de novo. É a Burburinho. É a... É a do Enel. É a do Enel. Ah, sei lá, mano. Não sei, não sei. É legal. E não é. Não sei. Agora, pra gente, ela logueia. Funciona bem, cara. Eu usei ela por muito tempo, só que ela não tem a questão de que eu te falei. Ela não tem a questão ali do... É a espada. Enfim, rapaziada. Como eu tava dizendo pra vocês, aqui no Segundo Mundo ainda é muito importante. Gente, a gente... A gente, tipo assim, como eu posso explicar. Ainda é muito importante a gente ter, né? É... A Light. Só que aí é que está o problema. Você sabia que no próximo mundo, Nicolas, isso já é conhecimento? As logueias não são tão mais importantes? Ué. Exatamente. Não, eu posso... Posso fazer uma adivinha? De uma coisa que eu prestei atenção. Ahn. É que eu posso estar falando da errada também. Que você falou que todo mundo lá tem haki. É, falei a brobrinha. Falou. Bom, mas é o seguinte. O que que acontece, Nicolas? Vou te explicar. A logueia, ela funciona da seguinte forma. É... Como eu sempre explico, sempre digo nos meus vídeos. É... O Rei Piratas é mais... A gente tem um pouco de cultura, um pouco de ensinamentos aqui, entendeu? Eu, como experiência no... No Roblox... No... No Blox Street, eu posso explicar pra vocês. Quando a gente tava no primeiro mundo, pra gente pegar um level de logueia... Pra gente poder pegar uma diferença de logueia... É... É o seguinte. Quando a gente tá no primeiro mundo... Pra vocês terem uma noção. Eu tô tentando pegar aqui um level pra vocês terem de base. É... Mas, por exemplo... Lá no level 175... Que a gente começa a derrotar lá os bandidos do céu... Dois levels a mais do que ele... A logueia funciona. Então, tipo assim... A gente vai lá, ele pode bater na gente e a gente não toma dano. Agora, pra vocês terem uma noção. O último... Último... O último NPC... O último... O último coisa que a gente vai derrotar agora... É... Aqui nesse mundo... Que é o... Que funciona a logueia... Porque tem outros que... Eles tem hakim, então não dá, né? Mas, pra vocês terem noção... O último... O último... NPC que a gente derrota, Nicolas... Ele é level 1425... Sendo 1475 o level pra gente ir pro novo mundo. Sabe... De 1425... Sabe quanto de level a gente precisa ter pra logueia funcionar? Faça a mínima ideia. 1473. Então, aí você pode colocar 25 mais 25... São... 47 levels... De diferença... Pra logueia funcionar. Conseguiu pegar a linha de raciocínio? Entendi, entendi. Quando a gente for pro novo mundo... Pra você ter noção... O primeiro personagem que a gente for derrotar... Que ele é level 1500... A gente precisa estar level 1552... Pra nossa logueia funcionar. Pra você ter uma noção... Hoje, na última ilha... Tem uns NPCs... Que eles estão level... Acho que... 2... 1050. Que são umas caveiras. Pra... Pra logueia funcionar... É... A gente precisa pegar tipo... Level 2075... Pra... Pra logueia funcionar. Então, é muito XP de logueia... Então, tipo assim... É muito level... Ó... Um Fishman... Um Fishman Capitão... É... Um Fishman Capitain... Lá... Que... Tá no novo mundo... No último... Ele é level 1800... Pra nossa logueia funcionar... É 1870... Então, o que que acontece? Às vezes você tem que ficar muito tempo atrás... Fazendo essas missões... Pra poder... É... Conseguir... Ter um tchá, tá ligado? Pra você poder conseguir... E... 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 Eita... Minha câmera até decidiu parar de funcionar... Mas... Mas... A sua logueia perde muito o poder... Então, por toda essa explicação... Por tudo isso... Eu decidi que, Nicolas... Eu vou comprar uma fruta... Pra já me preparar... Uma fruta... Pra começar... A transformar as coisas... Que essa fruta vai ser... Muito importante... E eu decidi que eu vou comprá-la com o Robux... Você já... Tem ideia de qual fruta é? Eu posso... Eu acho que eu posso ter um chute... É a Buda? Acertou... Exatamente... É a Buda, velho... Por que a Buda? Porque quando a gente desperta a Buda... A Buda fica muito OP... Só que aquele negócio, né... Ela custa... 1650... De... Bobux... 1650, Nicolas... Aqui, ó... Pega logo meu rim... Leva ele... Você sabe... Tipo assim... Só pra você ter noção... Você sabe o quanto custa... 1650 Robux? Não, mas eu sei que é muito, cara... Pra gente comprar 1870... É 20 dólares... Ah, legal... Aí conversa em 200 reais... Não... É um 120... 110... É bastante... Bastante... E coloque bastante nisso... Coloque... Nossa... Pode colocar... Pode colocar tudo... Mas, ó... Eu acho que é algo que vai valer a pena... Porque depois... É que, tipo assim... Aqui a gente ainda tem muita oportunidade... Lá ainda provavelmente tenha novas frutas... Porque, tipo assim... Ainda vai demorar pra gente chegar até lá... Vai ser um rolê grande... Não vai ser algo fácil... Mas... É... Eu... Eu vou comprar ela... Eu... Eu... Estou pensando muito em comprar ela... Eu ainda não sei... Na verdade, eu dei uma tremida na base... Porque, tipo assim... Eu tinha pensado em comprar... A... A Light... Nossa... Só que pior que pra comprar a Light... Eu não posso comprar porque eu tô com ela equipada... Você acredita? Você tem que comer outra pra equipar ela... É... Pra desequipar... Ah, é... É que também meio que faz sentido, né? Porque se eu for comprar... É... Se eu for comprar ela... Eu posso meio que equipar a hora que eu quiser... É... Não faz diferença... Eu só tenho que gastar... Eu só tenho que gastar uma fruta à toa, né? Essa que é a verdade... Mas foi o tatuário que mais tem... Sim... Então... O problema é que, tipo assim... Os Robux... É... Não estão... É... Na minha conta... Eu... Eu preciso entrar na minha outra conta... Que, tipo assim, né? É... É a... É a Braba dos Rolê... É a Braba dos Milênios... Conhece a Braba dos Milênios? Braba dos Milênios? Não... É... É o apelido que eu carinhosamente chamo a minha conta... Então é a Brabuna... É a Brabuncia... Ué, e você já não viu que eu sou level máximo na minha conta? Eu vi! Você deu um poderzinho e eu... Fui-se embora... Não, então... Eu recentemente upei ela pro level máximo... Deu trabalho? Deu um trabalhinho... Não vou mentir, não... Eu vi que você ficou horas e horas e horas... Não, ela... Demora-se... Demora-se um pouco... Mas, ó... Eu vou fazer sacrifício, Nicolas... Eu vou... Eu vou comprar... Eu vou comprar... Eu vou comprar, Nicolas... Porque eu acho que vai valer a pena... Porque... Porque agora eu vou upando ela... Quando eu chegar lá... Ela já tá waking... Já tá... E tipo assim... Pra despertar as frutas... Que é embaçado... Vou te falar bem a verdade... É difícil... Pra upar ela? É... Eu tava pensando em comprar ela... Até na minha outra conta... Mas como ela já tá level máximo... Eu não vou comprar, não... Qualquer coisa... Depois... Daqui um mês... Mês que vem... Eu vou lá e compro... Porque eu não sei... Agora como é que tá a questão... Se o Bloxfruit vai atualizar rápido... Ou se vai demorar... Porque... Nicolas... Pra tu ter uma noção... A primeira vez... Nossa... Pior que o meu spawn lá da outra conta... Tá mó longe... Tá no terceiro mundo... Tá... Pera aí... É... Deixa eu vir pra minha conta pra cá... Pronto, Nicolas... Ó o Brabo Supremo aqui, ó... Ó o Brabo Supremo... Ó o Brabo... É... 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 Uma boladão, isso aqui... É... Bom, mas é como eu tava falando pra você, Nicolas... Pra tu ter uma noção... Quando eu comecei a jogar Roblox... Demorou quatro meses... Pra atualizar o Bloxfruit... Quatro meses... Pra atualizar... E daí veio o update 16... E em um mês e pouquinho... Veio o update 15... E um mês e pouquinho... Já veio o 16... Que foi esse agora... Não veio com tantas coisas... Mas... Veio... Mas ó, Nicolas... Eu tô indo lá... Tá vendo eu me mexendo lá no jogo? Tô... Eu levei um susto... É, então... Eu vou lá agora... Eu vou vir aqui... Ó... Pensou eu clico no nome errado? Hum... Começa com N... Termina com S... Não... Se você fizer isso... Você vai ter que me pagar... Ai... Vamo clicar aqui, ó... Nossa, não tem nem pra mim... Presente... Aí a gente clica aqui... João D'Luffy... Ó, vai aparecer na tela, hein, rapaziada... Vai aparecer, hein... Pronto... Ó lá... Eita, rapaziada... Eita... Eita... Tá aqui, ó... Tá aqui o negócio... Tá aqui o monstro... Tá aqui... Pega, pega... Eu quero ver... Não... Isso, Nicolas... Eu vou ser maldoso... Você que me conhece... Vai ficar no próximo episódio... Então, gente... O negócio é o seguinte... Se vocês querem ver a Buda... Se esse vídeo bater 5 mil likes... Eu ainda posto esse vídeo hoje da Buda, Nicolas... Deixei... Deixei sorto... Falei... 5 mil likes... E eu posto o vídeo da Buda... Beleza, gente... Mas é isso... Eu espero que vocês tenham gostado... Se gostou... Deixa aquele like... Se inscreve... Tamo junto... Até a próxima... É nóis... Valeu... Tchau... Faux... Tchau...